Sejam muito bem-vindos a um Boletim Copola sobre a pobreza imaginária do Sr. Lula da Silva. Nesse sábado, no discurso de encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola, o petista presenteou a sua plateia com uma coleção de narrativas. Entre as mais escandalosas, destacam-se as falas de Lula sobre a sua própria situação patrimonial. Ao discorrer sobre problemas de mobilidade social, Lula afirmou que não se sente frustrado por ser pobre. Isso mesmo, logo Lula, esse homem tão modesto e de poucas posses, que morava numa casa de 600 metros quadrados, mas que cultivava hábitos simples, como degustar vinhos importados avaliados em mais de 5 mil reais, a garrafa. O petista também se gabou de ter conquistado da Lava Jato um atestado de pobreza. Afinal de contas, segundo ele, a operação não encontrou nenhum dólar, nenhum centavo. E isso depois de ficar futricando a sua vida numa tentativa de perseguição. Não é bem assim. Segundo a Polícia Federal, Lula recebeu, só por meio da sua empresa de palestras, mais de 9 milhões e 300 mil reais de empreiteiras implicadas no escândalo do Petrolão. Na verdade, o próprio Lula declarou ao TSE, em 2022, uma fortuna pessoal de 7 milhões e 400 mil reais, incluindo aplicações financeiras, veículos e imóveis. Claro que nessa relação não consta nenhum triplex ou sítio. Esse último pertence a um amigo dele. Aliás, as amizades do Lula parecem render, além de bons momentos, claro, bons presentes. Ano passado, em um comício, ele foi flagrado usando um relógio Piaget avaliado em mais de 80 mil reais. À época, ao ser questionado sobre a origem do item de luxo, o então candidato Lula afirmou, só para variar, que o relógio era apenas mais um regalo dado por um amigo, o ex-presidente da França. Contudo, segundo a apuração da Folha de São Paulo, a peça não consta da lista de presentes oficiais enviadas por Lula ao TCU, o Tribunal de Contas da União. Parece que, além de mentir publicamente sobre a sua situação patrimonial, Lula também se esqueceu de devolver itens de luxo ao Estado brasileiro. Alguém, por favor, avise o atual presidente, porque tem muita gente por aí que acredita que esse comportamento pode configurar crime. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus.